Alguma coisa acontece de meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida Sanchoal É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da tua poesia concreta de tuas esquinas Desde as elegâncias discretas de tuas meninas Ainda não havia para mim, tá ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece de meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida Sanchoal